Após o acidente, o sargento Raimundo Araújo dos Santos, de 52 anos, sofreu um traumatismo crâniano e não resistiu. Ele veio a óbito às 9 horas da manhã desta segunda-feira, em um hospital particular do centro de Teresina. Às 4 e meia da tarde, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. O sargento estava na Polícia Militar há mais de 30 anos, que atuava na guarda do Tribunal de Justiça do Piauí. Ele foi atropelado quando saía do serviço de motocicleta, nesse ponto da Avenida Barão de Castelo Branco, no bairro Cristo Reis, Onassu. Um dos irmãos da vítima, muito abalado, conversou com nossa equipe de reportagem, mas preferiu não ser identificado. A gente até agora nem acredita pelo que está acontecendo, não é porque seja meu irmão, mas eu vou dizer uma pessoa que eu acho que ninguém tem o que falar. Um militar, um militar mesmo, exemplar, durante o tempo que ele teve, para a vida dele ser cefada assim, de uma hora para a outra. Segundo testemunhas, uma caminhonete foi a responsável pela colisão. O sargento chegou a cair naquela calçada e em seguida foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina. O motorista não prestou nenhum tipo de socorro. A família espera que câmeras de segurança ajudem na identificação do veículo. Eu espero que ele esteja encontrado, porque a covardia maior ele já fez, foi não ter prestado socorro. E que seja dado a ele o que ele merece, ele responder pelo que ele fez. O que eu espero é isso, que ele tenha que pagar pelo que ele fez com o pai de família. O corpo do sargento será velado no povoado Bananeira, localizado próximo ao município de Nazária.